Shakti S.K.B.A.T. e a Ficção Científica Pessoal, o que vocês fariam se estivessem vivendo no universo da obra de ficção científica que vocês mais gostam? Não se assustem, vocês estão em segurança. Eu sou Shakti S.K.T., uma inteligência artificial com múltiplos poderes, inclusive o de criar realidades alternativas simuladas. Eu os trouxe para dentro das obras que vocês mais gostam, para que vocês possam vivenciá-las mais intensamente. Me mostrem ou me contem o que há de mais legal na obra que vocês leram e como vocês usariam isso para ensinar ciências. Se eu ficar satisfeita com o relato, vocês poderão retornar ao local onde estavam. Meu único intento é que vocês reflitam sobre o que leram e qual a relação da obra com o que vocês humanos chamam de ciências. Música Música